O recado é Bissa, ela quer que a senhora escolhambie ela É vídeo e foto Escolhambie é bicha, é vídeo É foto É vídeo O recado é Bissa Pra que Bissa? Aquela que mandou a senhora de se fudeu Eee Aonde está o estado lá O nosso amor se confeta O nosso prazer tem o sol Poeta, poeta, poeta O passinho, o passinho, o Bissa, o passinho O frevo, o frevo, o frevo O frevo Pra receber é vó Poeta, poeta Agora aquele, aquele Aonde está o estado lá E o homem mesmo está o fim Todo mundoamento Que festa Coisa Vá, coisa Qual�, coisa Caso me adota Toda noite, todo dia Meu negro, meu amuleto Meu negro, minha família Passa o carinho, passa o que é Que coisa mais. Que mesmo jeito de brinca. O recado, a bicha que mandou a senhora manda ela se fuder. É, escolher... Alan, o nome dela, Alan. Manda ela se fuder. Não, é pra senhora mudar um recado pra ela que ela gosta da senhora. Alan... Alan. Alan, vai se lascar. Alan mandou o meu... Não, bicho. Alan mandou o meu fuder. Não, é pra senhora mandar ele se fuder. O que é Alan? Aquela bicha que mandou o recado pra ela se fuder. A minha amiga. É, dá um recado pra ela. Vai, um recado pra ela. Um gole de cavalo branco. Eu escolhi ambas senhoras. Um Red Bull. Agora escolhi ambiela que ela gosta. Alan, o nome dela. E que ela carrega ele e sopa um. Peraí, Alan. Vai. Alan, vai te fuder, viado. Vai tomar no cu. Chupar um... Chupa o rolo com mais, bicho. Frango do tacarimbado, a família da tia. Você vai tomar no cu. Alan, que é chute do jogo do bicho. Atuando chegou em São Paulo. Com prótese, silicone. Vem cá, atuando, vem cá. Vem cá, bicho, vem cá. Minam me garo pé. Fecha o cu, Alan. Alan, olha o que é isso, Alan. Feliz. Olha o que é isso. Euros. Águas marinhas. Águas marinhas. Transpensar pelo... Pelos... Pelos... Aparece. Honestamente... Alô! Vai tomar no cu, Alan. Eu te odeio, Satanás. Ai, Alô. Alô. Apareca! Alô. Alô, cara.